A Raquel vai ter o que ela merece. Vai ter. O que está acontecendo, mulher jovem? Calma. Não fique assim. Como eu posso lhe ajudar? A babu, ela quer roubar o meu lugar. Ela o quê? Ela quer roubar o meu lugar. Maldita! Você mataria ela comigo? Por sua sorte. Eu sempre tenho um pé de carro comigo. E eu farei esse serviço. Por quê? Por amor de Deus, por quê? Você vai morrer agora. E aí, fez o serviço? Eu fiz o serviço. Ela não está mais entre nós. Graças a Deus. Ei! O que está acontecendo aqui? Ué, nós matamos a babu. Sim, ela teve o que ela merecia. Sim, ela queria roubar o meu lugar. Eu venho ouvir vocês dois planejando. O quê? Cara, a Raquel vai ter o que ela merece. Aquele cara muito gato que a gente vai apresentar. Vai ter. O que você fez? Babu, fala comigo. Você matou logo, matou a babu. O que, babu? Eu só queria que você achasse o amor. Eu só queria que você tenha conseguido. Eu também, eu só queria que você tenha meio que você fosse melhor. Eu só queria que você pense que você tenha deixado. É que você tem que eu quero que você tenha. Eu só vejo uma árdua. Eu só quero que você tenha medo. E eu só quero que você tenha feito o que eu chegou.